Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um dos nossos vídeos. Para quem não me conhece, eu sou o Tiago Rocha, sou biólogo, sou cientista. Que legal poder estar trazendo para você mais um tema de saúde. Muita gente me pergunta o que se deve e o que não se deve comer, é lógico. Agora, de todas as refeições do mundo todo, de todos os tipos de refeição, todos os tipos de prato do mundo todo, existem duas refeições que em todo o mundo, cientificamente falando, são as refeições mais perigosas do mundo. Então, se você se preocupa realmente com a saúde e quer conhecer quais são as duas refeições que mais fazem mal no mundo todo, no mundo todo, se prepare papel e caneta, porque eu vou falar sem medo algum para você agora, tá bom? A primeira refeição mais perigosa do mundo, eu falo do mundo todo, porque cada país, cada cultura tem um tipo de comida tradicional, né? Os baianos são reconhecidos pelo acarajé, os gaúchos pelo churrasco, então cada região do país e do mundo tem um tipo de comida específico tradicionalmente. Agora, ficou moda, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil, nós copiamos dos Estados Unidos, essas duas refeições que fazem parte do nosso fim de semana, muitas vezes do nosso meio de semana, que vieram acalhar por serem muito saborosas e principalmente por serem mais rápidas no preparo de quando a gente vai comprar essas refeições, que são usadas geralmente fora de casa, e se tornaram cientificamente as duas refeições mais perigosas do mundo. A primeira refeição é o chi-salada, esse hambúrguer que se come e ele varia de estado para estado, principalmente no Brasil. Ele é perigoso, é considerado uma das refeições piores do mundo por um único motivo, pela combinação de alimentos que você ingere quando você vai comer um chi-salada. Vamos aqui partir para o chi-salada em si, tá? Esse chi-salada, esse hambúrguer rápido que tem por aí. Então, ele é basicamente um hambúrguer, tem gente que come um ou dois hambúrgueres, depende, aí piora o problema. Esse hambúrguer, quando ele é feito em grande empresa, tem um problema sério, seríssimo, muita soja nesse hambúrguer, e esse não é o grande problema. geralmente é de resto de animais, de carnes que eles dizem selecionadas, mas com menor valor de agregação. Esse lanche, ele não digere no estômago, não digere mesmo. Eu fui a alguns programas de TV, eu coloquei um VTzinho de um programa que eu fui, você presta atenção aqui, que o pessoal vai colocar para você. Coloca aí no ar aí, por favor, gente. As pessoas que comem esse tipo de lanche, elas estão ingerindo 30% de soja em cada bife. Soja? Soja em cada bife. Não é um grande problema, mas só para entender em relação à falsificação. Foi feita uma pesquisa e colocaram um hambúrguer desse, esse hambúrguer não é o feito em barraquinhas, é de grandes empresas. Esse aqui, foi feita uma pesquisa, colocaram ácido clorídrico. Dá para mostrar o vídeo? Vamos mostrar o vídeo. Isso é muito sério, tá? Atenção. O que é isso, doutor? Três horas depois, no ácido clorídrico. Assim fica no estômago. O quê? O estômago da gente fica com esse negócio? Fica assim, porque ele não digere. A carne demora 72 horas para apodrecer no estômago. Atenção. Nossa! Vocês prestaram atenção como que fica o hambúrguer dentro do estômago é exatamente dessa cor, exatamente nessa proporção, porque o estômago não digere isso. Um pedaço de carne, só se fosse só carne. 72 horas para apodrecer. Tu imagina esse hambúrguer, que esse aí é de lanche ligeiro, rápido, de grandes empresas. Imagina a quantidade de droga e conservante que tem dentro desse produto, que mesmo com ácido clorídrico, que é um ácido poderosíssimo, fica esse grude preto que vocês estão vendo aí. Parece até um plástico. Exatamente como fica no estômago. Quando você come um chisalado ou um hambúrguer, geralmente você vai usar maionese. Alguns em maionese junto. Então a maionese é óleo puro, óleo de soja puro. Não tem produto mais perigoso do mundo quando o assunto é infarto, do que óleo de cozinha. O óleo de cozinha é gordura hidrogenada pura. Não, mas é puro. Não é um pouquinho, é puro. Você vai usar geralmente também ketchup. Aí a quantidade é exagerada, principalmente de açúcar. Exatamente, ketchup tem um monte de açúcar. Aí você vai, geralmente, nesse hambúrguer tem batata frita como acompanhamento. Mas o chisalada, que é praxe, tem batata palha, que tem a substância mais cancerígena do mundo, que é a acroleína. A acroleína é cientificamente comprovado uma droga cancerígena. Porque o óleo que essa batata foi frita foi reaquecido várias e várias e várias e várias vezes. A acroleína pura. Mas vamos indo. Eu fui anotando aqui. Ninguém come um chisalada ou hambúrguer sem refrigerante. Uma latinha de refrigerante, no mínimo. 35 gramas de açúcar. Você pode usar 27 gramas por dia. Então você come batata palha, você come um hambúrguer que não presta, você come um pão branco, você come ketchup, maionese. Fora os conservantes, que tem dentro dessas saladas que estão aí dentro, que eu vou passar um pouquinho agora pro segundo pior lanche do mundo. As duas piores refeições do mundo, por combinação. A primeira, de salada, ou esse hambúrguer que se come por aí. A segunda, vamos lá, vamos lá que eu sou obrigado a falar pra você. É o cachorro quente. O cachorro quente é perigosíssimo. Pela combinação dele. De todas as refeições do mundo, nenhuma são tão perigosas quanto o chisalada e o cachorro quente. Eu separei aqui alguns dados pra você ter uma noção nesse assunto. Então, cachorro quente é basicamente salsicha, uma ou duas, depende da pessoa. Batata palha pra um banco. E junto com o refrigerante também, que é o líquido mais cancerígeno do mundo. Eu separei aqui um artigo bem legal de uma pesquisadora. Ela fez realmente um estudo profundo pra saber a quantidade de sódio e de outras substâncias perigosas que tinha dentro de um cachorro quente. Olha só o que eu vou te passar aqui. Presta atenção. Primeiro, uma salsicha, uma unidade, 50 gramas a média. Então, geralmente é 200 gramas. Bota um aí pra gente começar devagar. Quase 600 miligramas de sódio. Assustador. O pão, 237 miligramas de sódio. O molho de tomate, 316. O milho, que é duas colheres de sopa, enlatado, 120 gramas. A ervilha, que é também enlatada, 132 miligramas. Tudo miligrama, gente. E a batata palha? Olha só, a batata palha de sódio. De sódio. 12,5. 49,5. Então, é sódio demais. Não tem como você usar um alimento desse e não ter problemas com pressão arterial. Não existe. Tem gente que come segunda, quarta, fim de semana. Vai comendo esse lanche direto. Fora o glutamato monossódio. Fora todas essas substâncias. Eu também preparei um VT em um programa que eu fui, muito conhecido também, em que eu falo como é feita a salsicha. Porque a salsicha é resto de frango, resto de porco e resto de boi. Uma vez me perguntaram no programa, Tiago, mas como que pode liberar resto de animais para fazer esse produto que parece ser tão delicioso, tão até higiênico, por sinal? Então, vamos fazer um cálculo básico aqui. Eu sou vegetariano. Vamos dizer que eu come esse carne. O assunto não é comer carne ou não. Estou falando dos dois piores refugiados do mundo. A pior carne que tem para vender no supermercado aí é R$12,00 a R$15,00 um quilo. A pior carne. Carne dura, ruim, R$12,00 um quilo. Um quilo de salsicha, uma média de R$7,00 uma salsicha padrão aí, um quilo. Então, como eu pego um produto que vale de R$12,00 a R$15,00, manipulo, faço todo um processo, embalo e vendo a R$7,00 um quilo. O cálculo não fecha. Você está entendendo? Eu não posso pegar um produto mais caro, uma matéria mais cara, produzir um produto e vender ele mais barato. Isso não fecha. Por isso é resto de animais como porco, frango e o boi. É resto. Preste atenção que o pessoal vai botar um VT para você aí. Preste atenção. Dá para mostrar já? Como que é feita? E eu já vou explicar um pouco melhor. São restos, posso falar? Vamos lá. Ali é ácido fosfórico. Aquele líquido chama-se ácido fosfórico. O ácido fosfórico é a mesma substância que existe dentro de desengripante, para tirar a ferrugem, para poder dar consistência àquela massa, que é feita de restos de frango, restos de porco e restos de bovino. Você percebeu? Isso é uma nojeira pura. A gente não consegue perceber porque a nossa mente foi manipulada, foi convertida nesse sentido para comer alimento sem saber. Vou te dar um exemplo pífio para você entender o que é que a mídia pode fazer. não toda a mídia. A mídia pode estragar a pessoa, tá? E vender um produto que não presta. Olha só. Eles conseguiram vender um produto que é um grama, um grama de açúcar, sal puro, gordura do jorna da pura, margarina no caso, trigo branco. Conseguiram vender como um produto que é saudável, a bolacha salgada. O próprio hospital, quando você está doente, tem bolacha salgada lá. Quando você está doente, a mãe diz, olha, come a bolachinha salgada. Você que quer emagrecer, come bolacha salgada. Eles conseguiram vender uma porcaria, que é o pior, 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 a pior das bolachas do mundo, sal puro, um grama de açúcar, gordura do jorna, que é margarina, trigo branco, tudo em um único produto e vender como saudável. Então, por isso que você come salsicha e não, vou repetir, resto de porco, resto de frango e resto de boi. Um, uma nojeira. De todas as refeições do mundo, as piores, por combinação, x-salada e cachorro-quente. X-salada, refrigerante, maionese, a carne que não presta, como você viu no vídeo, batata palha, cachorro-quente, refrigerante, batata palha, salsicha, com a quantidade de sódio exorbitante. Fora nitrito e nitrato, nitrito e nitrato, quando entra em contato com ácido clorídrico, produz nitrosamina, cientificamente falando, câncer. 2 mais 2, 4? Nitrosamina, câncer. Nitrito e nitrato, igual nitrosamina. 2 mais 2, 4. Os dois, as duas piores refeições do mundo, sem dúvida, sem medo, assim, lá embaixo. X-salada, ou hambúrguer, e cachorro-quente. Se você gostou do nosso trabalho, preste muita atenção. Para nos seguir, digita aí, Tiago Rocha, você vai achar meu Facebook. Se você achar meu Facebook, me segue. Se você achou meu YouTube, meu canal YouTube, se inscreve. Se você achou meu Instagram, me segue. meu site www.palestrantetiagorrocha.com.br De dia, de noite, de tarde, em qualquer horário, eu estou aqui para ajudar você. Beijo, abraço, até uma próxima, e os meus estudos se aprofundam mais para mostrar para você essa verdade. As duas piores refeições de todo o planeta Terra. É o cachorro-quente, sem dúvida, nenhuma, e esse X-salada. Beijo, abraço, e até uma próxima. Tchau, tchau.